Ho, ho, ho! Natal está chegando e Natal rima com o quê? Com panetone! Ah não? Então tá! Hoje eu vou contar pra vocês a verdade sobre aquelas caixinhas ali. Fique ligado! Ho, ho, ho! Tem gente que serve essa gracinha aqui na ceia, tem gente que dá de presente, tem gente que faz um combo pack com sorvete, se atocha e se arrepende logo depois. Mas a grande questão é, será que isso aqui é igual a foto da embalagem? Como podemos ver, é bem diferente. Os panetones que compramos não estão iguais às fotos das caixas. Os nossos panetones fazem parte da vida real. E aí, já pensou se o Brasil inteiro ligasse agora pro saque de cada uma dessas marcas pra reclamar? Então, o que estamos esperando? Panetone não é como uma roupa que você pode provar na loja. Você não pode nem abrir a caixa pra ver se tá tudo ok com ele. Você tem que se contentar com uma foto meramente ilustrativa. Então, se você compra panetone, você quer panetone. Você não quer um rascunho de panetone. Então, vai deixar a tua indignação ser meramente ilustrativa? Vamos lá! Mexa-se! Não espera o Papai Noel lutar pelos seus direitos. Ho, ho, ho! Feliz Natal pra você! O que é isso? O que é isso? Obrigado.